Fala galera da conversa do mais um vídeo bom já vai deixando um likezinho aqui embaixo beleza para fortalecer o canal tá ligado como é que vai ser a pegada de hoje vocês estão vendo aí que eu tô vestido aqui na trajada de The Flash e que merda era para ser né era para ser tem uma pegadinha que tá rolando aí que é o do déjà vu que é essa pegadinha da gringa mas alguns canais brasileiros já fizeram aí com o Rafael chocolate vou deixar aqui no primeiro link da descrição tinha visto também a gringa que eu vou deixar aqui no segundo link da descrição que tá passando na tela para vocês essa pegadinha que é muito boa genial então eu resolvi de fazer uma forma diferente muita gente tava me pedindo para eu fazer um estilo dessa também só que eu cheio de flash acho que ficou aqui muita gente comentou para fazer isso então eu resolvi fazer hoje vim aqui ó e o linda tô aqui na aula esperando a galera caminhar e olhado para ver e manhã e pera aí que trincou o vidro aí do carro aí agora eu agora sim aqui passa a gente para todos os lados passa para lá na orla passa aqui em jeito de caminhando também aqui ó então acho que não sei de onde eu vou pegar acho que vou pegar umas cenas aqui bicho espera aí que tá aí ponto que começa o urubu vai bicho e então é isso eu não sei como é que vai ser mas eu vou tentar fazer essa pegadinha aí e se vocês tiverem tá sugestões de pegadinhas para fazer deixa aqui nos comentários está embaixo que eu vejo um por um se você quiser a parte 2 quiser uma outra pegadinha deixa aqui tudo embaixo que eu saio vendo de um por um tá isso é o desafio pode aparecer aqui no próximo vídeo você já vai deixando o like aí e agora tá fortalecendo a gente para gravar hoje que ela tem que eu já esqueço Tiago José vou deixar aqui ó o do terceiro link o canal dele tá vai lá e se inscreve Tiago José e faz pegadinhas também aqui em Recife e é isso vamos simbola né vamos ver se vai dar certo isso aí hoje e meu amigo você tá pode fazer uma lavagem na alma que o corpo tu fica aqui atrás do carro até tem um e tem um carinha vindo de bike ali tu já fica aqui atrás eu vou deixar de carro de lado aqui vai 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 O que é que é que tem? Você tá aqui do carro de novo? Não. É fora. O que é que tem que achar? Cadê, ele? Ele, 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 ele? Que caralho! Música Música Porra, de novo? estou cagado de fome O que é isso? Olha isso ai. Filma, filma, filma. Pegou? Pegou. Tá. A perfeitura na frente. Meu Deus, sinto. Ai, 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 ai. Dá ai. Pô, que? 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 Fica atalhando carro, viu? Aham. Vai, 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 vai. O que é isso? tá cansado tá cansado velho o cara que é pila o cara é motorista o cara tem que estar em dia para correr flash tá doendo velho galera essa é a pegadinha de hoje tá é a pegadinha do flash de flash então olha aí olha aí vamos para aqui vamos para aqui e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, estourou, é nóis, hein? Obrigado, vou botar lá na internet, pode ser? Claro, tchau. Tchau. Aqui é o The Flash. Aqui é o Flash, hein? É o Flash mais atrasado que eu conheço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.